Como gravar a tela do computador? É isso que eu vou mostrar pra você neste vídeo. Então, respondendo uma pergunta aqui de um inscrito aqui do canal, o Lázaro, né, perguntou pra mim qual aplicativo que eu uso pra gravar a tela do computador aqui, pra fazer tutorial aqui pros meus vídeos do YouTube. É, outras pessoas também já me fez essa pergunta e eu resolvi gravar um vídeo aqui falando, né, qual aplicativo que eu estou utilizando agora. Então, eu tô usando uma extensão online, um aplicativo gratuito, você adiciona no navegador e aí é super simples, bem prático aí pra gravar os seus vídeos, vou mostrar pra você na prática, ok? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, né, vai me ajudar bastante. Clique no gostei também e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Vamos, então, pra aula na parte prática. Eu já tenho aqui a extensão no navegador, então eu vou tentar mostrar pra você numa aba anônima, pra ver se eu consigo mostrar passo a passo. Ó, aí você vai digitar LUM aí no seu navegador, né, pra dar enter. Aí nós vamos usar esse site aqui, ó, né, o LUM, onde você vai, é LUM.com, vai estar escrito aqui, ó, LUM Free Screen and Video Recording. Aí, vamos clicar aqui. Ó, deu certo aqui pra mostrar pra você, né? Então, você vai cair aqui neste site, aí você clica aqui, ó, Get LUM for Free. Aí vai abrir esta página aqui pra você fazer o cadastro, né? No caso aqui, eu fiz o cadastro pelo Google mesmo, eu adicionei a extensão no Google Chrome. Você pode clicar aqui, ó, Sign Up with Google. E aí você faz o login com a sua conta do Google. Vou clicar pra ver. Cai nessa tela, aí você vai logar, né, na sua conta aí. Vou logar aqui, ó. Aqui, no caso, depois que eu fiz o login, ele veio pra área aqui onde tem os meus vídeos. É, no seu caso aí, provavelmente vai aparecer a opção pra você adicionar a extensão. E aí você adiciona a extensão aí no seu navegador. Se não aparecer, você pode pesquisar aqui no Google também. Você pode colocar aqui, ó, LUM, extensão. E aqui, tem aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Aqui, no meu caso, já adicionei, né? E aí você vai tá a opção aqui pra você adicionar a extensão aí no seu navegador, beleza? E como que você faz pra gravar a tela? Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Bom, então eu abri aqui o meu blog só pra mostrar pra você como que você vai gravar a tela, né? Só pra mudar de tela, pra ficar mais fácil pra você visualizar. Então, vamos supor que você vai gravar um tutorial aí mostrando a tela do seu computador, né? Aí, você... Uma vez que você fez o cadastro lá no site do LUM e adicionou a extensão, aí ela vai aparecer aqui em cima, ó, no seu navegador. Então, basta você clicar em cima. E aqui, já vai aparecer, assim, pra você escolher as opções pra você gravar, ó. Então, aqui, é pra gravar somente a câmera. Aqui tem a opção de você gravar somente a tela. Aí, aparece aqui a sua foto do lado. Você pode clicar aqui no xizinho, ó, fechar também, se você quiser. E do lado aqui, você grava a tela e a câmera, né? Que também aparece aqui do lado. É porque, no caso, eu fechei aqui, beleza? Depois que você escolheu a opção, e aí você clica aqui, ó. Start recording. Aí, aparece essa outra tela aqui pra você selecionar, né? E aí, você clica aqui em cima, fica... Mostra aqui que tá selecionado. E aqui, tem a opção de compartilhar. Quando você clicar em compartilhar, vai começar a gravar. Eu vou clicar. Ó, tem a contagem regressiva. Pronto, começou. Aqui, aparece essa janelinha aqui, ó. Você pode clicar em ocultar. Aqui, também, você pode ocultar esse menu aqui. Esconder, ó. Vou esconder ele. Pronto, fica só os três pontinhos. Aí, você grava o seu vídeo normal. Quando você terminar, você vem aqui, ó. Clica nesses três pontinhos. Aí, aparece aqui. Você clica no verdinho pra você finalizar. Ó, vou clicar. Prontinho. Tá aqui o seu vídeo. Você pode clicar aqui, ó. Eu assisti. Aqui, ó. Né? Ele já grava a tela e o áudio bem completo. No meu caso aqui, eu não uso o áudio aqui do programa. Eu gravo o áudio separado pelo meu celular usando um microfone de lapela. E aí, eu uso aqui só a imagem mesmo. Se você quiser compartilhar com alguém, você já pode clicar aqui, ó. Copiar o link. E aí, você compartilha. Você pode compartilhar por aqui também, ó. Botão share. Aqui, pode compartilhar no Facebook, Twitter. Pegar o link. Pode compartilhar por e-mail. Aqui, você pode clicar e renomear. Ó. Vou colocar aqui tutorial pra você saber. E se você quiser baixar o vídeo, né? Se você vai postar no YouTube, por exemplo. Você pode baixar. Aqui, ó. Fazer download, né? Se você precisar editar, fazer cortes e tal. Aí, você faz download. E depois, você faz as edições no seu computador normal. Certo? Aqui, também tem o aplicativo aqui. Se você precisar fazer cortes. Mas, eu nem uso aqui essa opção, não. Eu só gravo o vídeo mesmo. Quando eu vou compartilhar com alguém coisa rápida, eu compartilho o link direto. Quando eu vou usar no YouTube, eu faço o download pra mim editar. E aqui, fica no programa aqui, ó. Seus vídeos, ó. Você clica aqui, ó. Mais vídeos. E aqui é onde fica todos os vídeos que você gravou aqui, né? Fica aqui hospedado dentro da sua conta. E se você quiser apagar tudo aqui, você pode clicar, ó. Nos três pontinhos, tem algumas opções, ó. Você pode renomear, fazer download também, ou duplicar. Se você quiser apagar, você clica em cima do vídeo. E aí, tem aqui a opção pra você deletar, tá bom? Então, é bem simples, né? Pra você ver que não tem segredo nenhum. Espero que você tenha gostado aí, que tenha te ajudado aí bastante. Instala aí a extensão do seu computador e faça o teste aí pra gravar a tela do seu computador. Beleza? Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe também com outras pessoas que têm essa dúvida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.